Música Meu Brasil, meu Brasil, abre o largo seio e deixa a luz raiar Meu Brasil, meu Brasil, o evangelho de Jesus te quer salvar Bebelar a escuridão, minha alma anseia, nessa terra onde o cruzeiro prega a paz Espalhamos livros, livros de mãos cheias e a vitória, meu Brasil, alcançarás Meu Brasil, meu Brasil, abre o largo seio e deixa a luz raiar Meu Brasil, meu Brasil, o evangelho de Jesus te quer salvar Não te peço, meu Senhor, poder riquezas, nem os falsos deste mundo de ilusão Dá que eu possa ver frugindo de beleza, na coroa de Jesus minha nação Meu Brasil, meu Brasil, abre o largo seio e deixa a luz raiar Meu Brasil, meu Brasil, o evangelho de Jesus te quer salvar Música 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 Deus, disse Abraão Toma agora, seu filho Isaac Pai que vai de a terra de Muriá E me oferece em holocausto Sobre uma das montanhas Eu vou te mandar Deus, resisto com Abraão Para sua fé, Deus, Deus proverá Deus, proverá Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo A sombra bonipotente descansará O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Tomou Abraão a lenha, do holocausto que Deus mandou, Para sacrificar seu filho, Isaac Deus ordenou. Ele tomou o fogo, e o cutelo na sua mão, Com o coração partido, mas não vacilou Abraão. Deus, Deus proverá, Deus proverá, Aquele que habita, no esconderijo do altíssimo, A sombra do onipotente, descansará. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Então, falou Isaac, meu pai Abraão, E ele respondeu, meu filho, eis-me aqui. O fogo, e a lenha, preparada, já está. E o cordeiro, para o holocausto, onde vamos encontrar. Deus, Deus proverá, Deus proverá. Aquele que habita, no esconderijo do altíssimo, A sombra do onipotente, descansará. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Deus mandou, a cura divina, E livrou, minha alma da ruína. Agora eu vou, alegre anunciar, Que Deus está curando, neste lugar. Deus mandou, a cura divina, E livrou, minha alma da ruína. Agora eu vou, alegre anunciar, Que Deus está curando, neste lugar. Quem quer Jesus, levante a tua mão. A maior felicidade, é ter Jesus no coração. Jesus morreu, para nos salvar. Levante a tua mão, e deixa Cristo segurar. Quem quer Jesus, levante a tua mão. A maior felicidade, é ter Jesus no coração. Jesus morreu, para nos salvar. Levante a tua mão, e deixa Cristo segurar. Bate palma, bate palma, bate palma para Jesus. Bate palma, bate palma, Ele é a nossa luz. Bate palma, bate palma, bate palma sem cessar. Jesus Cristo é poderoso, no coração Ele quer entrar. Jesus Cristo é poderoso no coração Ele quer entrar Jesus Cristo é poderoso no coração Ele quer entrar Jesus Cristo é poderoso no coração Vem com Josué Lutar em Jericó 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 Vem com Josué Lutar em Jericó E as muralhas Fluirão Suba os mundos Devagar Que o Senhor Vai guerrear Cerque os muros Para mim E Jericó Chegou ao fim Vem com Josué Lutar em Jericó 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 Vem com Josué Lutar em Jericó E as muralhas Fluirão Vem com Josué Lutar em Jericó 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 Vem com Josué Lutar em Jericó E as muralhas E as muralhas Fluirão E as muralhas Fluirão As trompetas Lutar em Jericó Lutar em Jericó 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 Vem com Josué Lutar em Jericó E as muralhas Fluirão Vem com Josué Lutar em Jericó 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 Lutar em Jericó Lutar em Jericó E as muralhas Fluirão Verão Passa Macedônia Vem nos ajudar A seara é grande Venha o irmão Levar a palavra E com Cristo vai buscar Muitas almas Para o reino de Sião Passa Macedônia Vem nos ajudar A seara é grande Venha o irmão Levar a palavra E com Cristo vai buscar Muitas almas Para o reino de Sião Seja um instrumento Bem afinado Para ser usado Por teu Salvador Combatendo Contra o pecado E falando sempre Do seu grande amor Seja um instrumento Bem afinado Para ser usado Por teu Salvador Combatendo Contra o pecado E falando sempre Do seu grande amor Se você não vai Deixa-me seguir Se você não quer entrar Não queira me impedir Deixe-me fazer Alguma coisa Para Jesus Sinto alegria E por isso Ando na luz Se você não vai Deixa-me seguir Se você não quer entrar Não queira me impedir Deixe-me fazer Alguma coisa Para Jesus Sinto alegria E por isso Ando na luz Jesus Jesus é a minha alegria Que tenho no meu coração É ele que me comporta Quando me acho Em tribulação Alegre eu vivo Na luz com Jesus Alegre eu vivo Na luz com Jesus Alegre eu vivo Na luz com Jesus Alegre eu vivo Na luz Tomé Tomé não sabia O caminho Achava a viagem Perdida Jesus Disse a Tomé Eu sou o caminho A verdade A vida Alegre eu vivo Eu vivo Na luz Com Jesus Alegre eu vivo Na luz Com Jesus Alegre eu vivo Na luz Com Jesus Alegre eu vivo Na luz Amigo Que ouve este Que fala no teu coração Aceita o Senhor Jesus Cristo E deixa este mundo de ilusão Alegre, eu vivo na luz com Jesus Alegre, eu vivo na luz com Jesus Alegre, eu vivo na luz com Jesus Alegre, eu vivo na luz Alegre, eu vivo na luz com Jesus Alegre, eu vivo na luz com Jesus Alegre, eu vivo na luz com Jesus Alegre, eu vivo na luz De falar de Jesus eu não cesso E não posso deixar de falar Sem Jesus eu não posso viver Sem a luz não posso caminhar De falar de Jesus eu não cesso E não posso deixar de falar Sem Jesus eu não posso viver Sem a luz não posso caminhar Meu Salvador, em ti confio fielmente E vou subindo pela escada de Sião Pela pé tu me ensina o caminho Pela pé eu vou seguro em tuas mãos Pela pé tu me ensina o caminho Pela pé eu vou seguro em tuas mãos A minha vida não precisa mendigar Pois nem sedente nem faminto mais serei Já tenho água, tenho pão, veste e morada Estou residindo na cidade do meu rei Já tenho água, tenho pão, veste e morada Estou residindo na cidade do meu rei A minha vida não precisa me ensina o caminho Eu ajoelhado no meio da mata Orando a Deus para me livrar Das terríveis trevas Que me acompanhava Quando eu saia Deste mundo amargurado Em alta voz Quando eu orava Me apareceu Um anjo do Senhor Minha oração Foi arrebatada E purificada Pela graça do Senhor Oceão 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 Pátria querida de amor És a mais linda, sublime mansão Em ti não há pranto nem dor Oceão Oceão Nem sol e nem luz haverá Oceão 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 Pátria querida de amor És a mais linda, sublime mansão Em ti não há pranto nem dor Oceão 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 Nem sol e nem luz haverá Mas o cordeiro bendito A glória do altíssimo Te iluminará Põe as mãos Nas mãos Do meu Senhor Da Galiléia Põe as mãos Nas mãos Do meu Senhor Que acalma o mar Meu Jesus Que cuida de mim Dia e noite Sem cessar Põe as mãos Nas mãos Do meu Senhor Que acalma o mar Que acalma o mar Do meu Senhor Que acalma o mar Não importa o que dizem de mim Muito mais Muito mais Disseram de Jesus Inocente Infalível Impecável Mesmo assim O levaram A cruz É seguindo a Jesus Que teremos vitória Acabando a carreira Chegaremos Chegaremos na glória Chegaremos na glória Aguardando a glória Aguardando a fé Que uma vez Nos foi dada Esperando o que há Muitos foi preparada É seguindo a Jesus Que teremos vitória Acabando a carreira Chegaremos na glória Aguardando a fé Que uma vez nos foi dada Esperando que há Muitos foi preparada Mas eu via no horizonte Uma nuvem escura e fria A minha alma ficou cheia De tristeza e de temor Mas faça a tua vontade Não a minha, ó Senhor No Getsemane Jesus assim orou Em nome de Jesus Enfrentando a maré A nossa igreja cresce Marchando pela fé Em nome de Jesus Enfrentando a maré A nossa igreja cresce Marchando pela fé Em nome de Jesus Enfrentando a maré A nossa igreja cresce marchando pela... Jesus vem, vem, vem pra levar o teu povo e não tardará Jesus vem, 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 vem glorioso nos seus buscar Jesus vem, 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 vem alegrar nossos corações Vem lá dos céus nos buscar, pois com ele está nossa salvação Vem lá dos céus nos buscar, pois com ele está nossa salvação Jesus vem, vem, vem pra levar o teu povo e não tardará Jesus vem, 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 vem glorioso nos seus buscar Jesus vem, 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 vem alegrar nossos corações Vem lá dos céus nos buscar, pois com ele está nossa salvação Precioso é Jesus para mim Precioso é Jesus para mim Precioso é Jesus para mim Celeste prazer é Jesus conhecer Precioso é Jesus para mim É isto que me faz vibrar É isto que me faz vibrar Sabendo que é Jesus brevemente do céu Vem o teu povo e não tem o céu Vem o teu povo buscar Eu sou feliz porque a Bíblia diz Vou para o céu, para o meu lindo país Aleluia, 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 amém Aleluia, 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 amém Aleluia, 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 amém Diga ao povo que marche É a ordem de Deus, Jeová Diga ao povo que marche Para a terra que Deus vos dá Diga ao povo que marche É a ordem de Deus, Jeová Diga ao povo que marche Para a terra que Deus vos dá O amor de Deus é vida Pois não tem limitação O amor de Deus é luz Que ilumina o meu coração O amor de Deus é vida Pois não tem limitação O amor de Deus é vida O amor de Deus é luz Que ilumina o meu coração Na cruz do meio brilhava o Cordeiro O verdadeiro Filho de Deus Que imolado por meus pecados Sobre o madeiro ali padeceu Na cruz do meio brilhava o Cordeiro O verdadeiro Filho de Deus O verdadeiro Filho de Deus Que imolado por meus pecados Sobre o madeiros Sobre o madeiro ali padeceu Sobre o madeiro 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 そbre o参to Sobre o madeiro Música Se fores chamado a passar pelas águas Profundos cravos de angústia e aflição Não temas contigo, estarei nessas mágoas E em glória perene, e depois findarão Onde Deus está, com meu bom Jesus, na Santa Sião Cidade de luz, pela minha cruz, o meu Salvador Dá-me uma coroa, cheia de fulgor Onde Deus está, com meu bom Jesus, na Santa Sião Cidade de luz, pela minha cruz, o meu Salvador Dá-me uma coroa, cheia de fulgor Eu irei, irei Senhor A mensagem do Evangelho anunciar Não me deixe, pois fugir, de fazer o mundo ouvir Boas novas que eu devo proclamar Eu irei, irei Senhor A mensagem do Evangelho anunciar Não me deixe, pois fugir, de fazer o mundo ouvir Boas novas que eu devo proclamar Eu irei, irei Senhor A mensagem do Evangelho anunciar Não me deixe, pois fugir, de fazer o mundo ouvir Boas novas que eu devo proclamar Seja no遊. Seja no ver... Eu irei, irei Senhor Eu irei, irei Senhor Eu irei, irei Senhor E Senhor Dos pinais